Pela primeira vez, um paciente foi identificado com a variante inglesa do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. O estado segue em bandeira preta, o que representa altíssimo risco de contágio da Covid-19. O alerta veio do município de Pelotas, no sul do estado. Pela primeira vez, um paciente foi diagnosticado com a variante do coronavírus do Reino Unido, considerada mais contagiosa. O homem não tinha histórico de viagem recente para fora do país. Este pesquisador, que coordena o estudo sobre mutações do coronavírus, explica sobre a chegada da nova cepa. É esperado em virtude da disseminação da variante inglesa já em território nacional, não é? E o tráfego livre que nós temos de pessoas entre os estados brasileiros. O estado do Rio Grande do Sul vai completar dois meses em bandeira preta, com restrição das atividades econômicas e a circulação de pessoas. Os indicativos apresentam melhoras. No primeiro dia de bandeira preta, em 27 de fevereiro, a ocupação dos leitos de UTI era de 95%. No dia 3 de março, superou o 100% pela primeira vez. O pico foi no dia 15 de março, com mais de 110%. Hoje, a ocupação ficou em menos de 88%. No caso de óbitos, a média móvel diária, no dia 27 de fevereiro, era de 84%. O pico foi no dia 1º de abril, com 303 mortes. Agora, essa média é de 179%. Apesar da melhora, o governo decidiu manter o estado em bandeira preta. A presença da variante de Manaus, também altamente contagiosa, preocupa. Hoje, são mais de 9 mil gaúchos internados com Covid-19. E ainda não há previsão de reduzir as restrições. 2 mil pacientes confirmados em UTI, quando o pico de dezembro, o pico maior que nós tínhamos antes, era de 856, é um número bastante elevado. Além das variantes, o desrespeito de alguns às regras de distanciamento social contribuem para o estado de alerta. A gente precisa insistir em todas as medidas necessárias para, enquanto evolui lentamente a vacinação, a gente realmente evitar o contágio. Porque, senão, nós ficamos à mercê, realmente, de variantes que têm uma transmissibilidade alta. Obrigado. Obrigado.